Eu estava assim perguntando para mim, meu Deus, o que eu vou falar ali na igreja, visto que todos aqui, a maioria são mestres, e eu aprendi o seguinte, que quando o mestre está presente, o aluno cala, e eu tenho que ficar calado para aprender. O que mais me foi me dar a oportunidade, pastor, pela sua misericórdia para comigo, me convidou para estar aqui. Jesus, o que eu faço? O que é que eu vou falar? E vem na minha mente, então, esse tema. O grande rei e o sábio homem pobre. O grande rei e o sábio homem pobre. Que está aqui em Eclesiastos. Então, aqui, queridos, nós temos visto aqui uma parábola. O sábio Salomão, ele escreveu esta parábola dizendo que havia uma pequena cidade, uma cidade sem recursos, e havia naquela cidade homens, poucos homens. E veio contra aquela cidade um rei poderoso, um rei poderosíssimo, cercou a cidade, levantou grandes tranqueiras naquela cidade, para arrasar, para destruir aquela pequena cidade. Só que naquela cidade, havia um homem. E esse homem, queridos, era um homem pobre. Porém, sabe que pela sua sabedoria, ele livrou a cidade das mãos daquele poderoso rei. E diz a Bíblia, então, que depois que houve aquela vitória, todos saíram, certamente, gritando, cantando, vitória, vitória, vitória. Mas ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Vamos meditar um pouquinho, queridos. Vamos dar algumas lições aqui. Primeiro que eu vejo aqui, em primeiro lugar, a cidade era pequena e indefesa. Diz a Bíblia que era uma pequena cidade. E havia poucos homens naquela cidade. Naquele tempo, meus queridos, cada cidade tinha que se defender como pudesse. Todos sabem disso. Essa cidade era tão pequenina e tão sem recursos que jamais, queridos, eles não aguentariam o ataque, eles não aguentariam o desfecho daquele poderoso rei que veio contra aquela cidade com um tremendo, forte exército para arrebentar, para destruir, para aniquilar aquela pequenina cidade. Essa cidade, essa cidade fraquinha, essa cidade indefesa, meus queridos, representa o homem sem Deus. O homem sem esperança. O homem sem salvação. Representava quando eu estava lá no pecado. Lá na miséria. Porque, certamente, muitos não sabem. Mas eu sou filho, queridos. Eu sou filho de uma ex-macumbeira. A minha mãe foi a maior macumbeira do estado de Santa Catarina. Então, a nossa casa era um centro de macumba. E quando eu nasci, minha mãe entregou, me apresentou, entregou para os Exu Tranca Rua. Eu tinha proteção, segundo ela. Eu tinha proteção dos Exu Tranca Rua. Fui batizado lá na macumba, na feitiçaria. E a minha mãe era terrível. Então, eu era um candidato forte para ir para o inferno. Possuído por demônios. Não conseguia dormir à noite. Atormentado 24 horas, queridos. E o Senhor Jesus me achou. Aleluia! Jogando contra o Palmeiras Esporte Clube, que eu joguei no Grêmio. Não é o Grêmio Porto Alegrense, mas é o Grêmio, meus irmãos, de Santa Catarina. Fomos tricampeão do estado. E quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu estava jogando no infantil do Grêmio. O Santos foi jogar contra o Grêmio, porque o Olímpico tinha ficado campeão. Então, o Santos foi lá, meus irmãos, colocar a faixa de campeão no jogador do Grêmio. Só que naquela época era menino. Era menino. Mas eu vi o rei Pelé jogando. Eu vi o rei Pelé jogando. E todos naquela época queriam ser o Pelé. Pelé era o deus dos estádios. Pelé Benovinho. Isso foi em 1961, por aí. Pelé estava jogando, meus irmãos, parados no campo. Mais ou menos 70 mil pessoas no campo. E tinha 15 minutos de jogo. 15 minutos e o Pelé parado no campo com a mão na cintura, olhando para a casa, para lá. E lá em Blumenau, é uma cidade só de alemãos. Só alemães. Alemão. Eu nasci em Blumenau, acho que eu vim assim preto porque eu nasci à noite. Por causa de tudo atrapalhado, assim, desse jeito. Então, queridos. Pelé jogo parado. Começou a torcida numa maior vaia e gritando, cadê o Pelé, cadê o Pelé. Porque foram para ver o Pelé jogar. O Brasil tinha jogado, meus irmãos, que tinham sido campeão em 58, 62. Então, o Pelé era o Pelé. Era o cara. E ali lá. Nós tínhamos 15 minutos sem colocar a bola. A bola não chegava nele. E ele também não corria. Ficava lá. E tinha dois zagueiros do lado dele, meus irmãos, e a horde era. Naquela época, irmãos, a horde era essa. Quebra a perna. Arrebenta esse cara. E naquela época batia. Não é hoje que não corta no jogador, o jogador cai lá no chão, rola e faz que morre. E aquela coisa toda. Naquela época batia mesmo. E o Pelé estava lá parado. E a vaia. E de repente, queridos. Mexeram. Foram cutucar com a vara curta a onça. Quando ele olha assim, o Coutinho, que era primo do Pelé, e aqueles dois, Pelé e Coutinho, eles infernizavam. Eram dois satanás no campo. Eram dois diabos no campo. O Pelé, meus irmãos, só fez um gesto, o Coutinho lançou. Os dois zagueiros, depois que foram falar, disseram assim, Quando eu vi, o Pelé estava dando um soco no ar. De tão arrancada. O homem era tão terrível, tão fera. Os dois zagueiros ficaram parados, ouvindo o Pelé dando um soco no ar. Já tinha feito o gol. O Santos ganhou de 8 a 0 e o Pelé fez 6. Bom, nasci naquele clube. E com 18 anos, então, eu estava jogando contra o Palmeiras Esporte Clube. E naquela época, queridos, nós não conhecíamos o Evangelho. O Evangelho era bem, bem, bem devagar, porque havia muitas perseguições. Batiam nos crentes. Invadiam a igreja. Batiam literalmente, irmão. Batiam mesmo. Os cultos na praça. As pessoas iam com um pedaço de pau, pedra. E batiam, espancavam. Era uma perseguição. E lá em casa, então, a horde era. Porque naquela época, o padre falava que quem lesse Bíblia ficava doido. Então, ninguém podia ler Bíblia. Os católicos não podiam ler Bíblia. Hoje está todo mundo com Bíblia na mão, hein? Que maravilha, hein? Mas naquela época, não, senhores. Então, meu pai disse assim, meu filho, é o seguinte. Tem um bando de desocupado, de vagabundo, de safado. Uma turma que não quer trabalhar, vive com um blivo preto e bate o braço. E quando eles vão para as casas, eles ficam rezando. E descem ali, bode preto. E ali, aquele... Basta ali um espírito do diabo. E aqueles crentes começam a falar um idioma, começam a falar, começam a miar igual gato, latir igual cachorro. É um povo desgraçado. Se eles colocarem o pé aqui, se eu tiver em casa, eu vou arrebentar de pau. Mas se eu não tiver, Léo, peraí, mais velho. Léo, eu tenho mais dois irmãos, mais dois irmãos. Durandinho e Wilson, que são pastores também hoje. Se esse povo chega aqui, madece o pau. É para bater mesmo. Então, pronto, nós estávamos esperando os crentes. Mas nós não fazemos arrebentos, mas graças a Deus, que nunca apareceu um crente ali em casa. Nunca apareceu, porque nós estávamos preparados. Mas só que um dia, irmão, só que um dia, aparece uma mulher doidinha, louquinha. Eu descobri que Jesus, ele gosta de crente doido. Crente doido. Crente barrido. Porque o crente doido de Jesus, Jesus disse, vai, ele vai. Prega, ele prega. Fala, ele fala. Oh, aleluia. Ele não tem medo. Ele vai. Porque ele sabe que Jesus está com ele. Vai com ele também. Aleluia. Essa mulher bateu palma na minha mãe e foi abrir a porta, porque a nossa casa era um centro de macumba, irmão. Nossa casa era um centro de macumba. A minha mãe é índia e o meu pai é filho de espanhol. Agora imagina. Índio misturado de espanhol. Dá alguma coisa boa? Bom, eu tenho esse sangue aí na dele. Bateu na porta da minha mãe e foi entender. A crente marcou a bíblia debaixo do braço. A minha mãe é desse tamanho. Você sabe que todo baixinho é invocado. E eu sou invocado. A minha mãe, quando viu a Bíblia, ela se armou o espírito. E aquela crente com a cara de pau. Oi, Emília. Por favor, deixa eu entrar que eu estou morrendo de sede. Naquela época, eu não tinha ônibus, meus pais. Uma pessoa que tinha uma bicicleta era meio riquinha. A bicicleta. Não era um pesão, meu. Não tinha carro. Quem tinha uma bicicleta era riquinha. Ela andou, meu. Ela andou para chegar na nossa casa ali. Ela andou algumas horas. E realmente estava um sol muito quente. Aí disse, Milho, estou cansada. E a mãe ficou na porta para não deixar que era crente entrar. E ela disse, por favor, sai da frente que eu estou cansada. E entrou na cara de pau. E sentou. Vai lá buscar água para mim que eu estou com você. A minha mãe já estava mesmo. Em cada fio de cabelo tinha um demônio. Na cabeça da minha mãe. Em cada fio de cabelo. A minha mãe foi lá buscar água, mas com raiva. Mas com raiva, porque cada dia. E ela tomou água. A nossa casa era uma casa de madeira. Só tinha santo. Santo, santo, santo. E aquela criança, eu disse, Deus disse, Milho, eu vim aqui porque Jesus me mandou. Porque ela trabalhava com a minha mãe no centro. E ela era uma crente desviada, irmão. Desviada. E naquele dia ela retornou. Ela voltou para a casa do Senhor. E o Espírito Santo disse, vai lá. Vai lá. Porque ela precisa. Ela precisa de Deus na vida. E vai lá. Fala a minha palavra. E ela foi. Porque ela é doidinha de Deus. E ela chegou, sentou, meu. Na cara de pau. E disse, Milha. Esse santo aí não vale nada. Olha. Não vale nada. Sabe o que é que a Bíblia diz? Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem braço, mas não atende. Esse não vale nada. E eu sirvo um Deus. O meu Deus tem olho e vê. O meu Deus tem boca e fala. O meu Deus tem pé e anda. O meu Deus. A mão deles está estendida. Parabençoar. A minha mãe em pé. A minha mãe estava em pé. Não sentou, não. Porque a minha mãe disse, a hora que ela levantar, eu vou derrubar ela. Porque a minha mãe tinha tanto poder. Tanto demônio, irmãos. Que ela olhava para as pessoas. As pessoas caíam. E a criança não estava nem aí. Negócio seguinte. Tem mais ainda. Tem mais ainda para te ver, Milha. Eu trabalhei contigo aqui no centro. Tu és uma macumbeira feiticeira. Sabe o que é que a Bíblia fala? Macumbeira feiticeira. Vai, tu busquei tudo do inferno. E tu vai a primeira. Tu vai de cabeça para baixo para o inferno. Ai, 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 ai. A minha mãe começou a ter medo de drogue. E a criança não estava nem aí. Só que ela estava muitos anos desviada. Ela falou mais ou menos uns 5, 10 minutos, irmão. E acabou o repertório da crente. Acabou o assunto. Ela se levantou. E a minha mãe disse, agora. Ela pegou a Bíblia. E disse, Milha. Isso aqui é o livro de Deus. Ela fechada é um livro. A aberta e a boca de Deus falando. Eu te trouxe essa Bíblia de presente. Pega a Bíblia e lê a Bíblia. Porque é o caminho que ela vai te mostrar. O caminho que vai para o céu. Estendeu e entregou para a minha mãe. Minha mãe não pegou a Bíblia. Não pegou. Minha mãe estava olhando para ela. Sério, irmão. Para fuzilar aquela mulher. Ai, irmã. Estava tão inocente. Ela disse, pega, eu estou dando presente. E ela olhou para a minha mãe. Quando olhou para a minha mãe, a minha mãe estava espumando. A minha mãe estava possessa. Era aí que se entocou, irmãos. Aí que caiu a ficha. Aí disse, ai, meu Deus. A minha mãe estava... Aí disse, meu Jesus. Tem misericórdia. E ela disse, meus irmãos. A irmã Mayude olhou dentro do olho da minha mãe. Disse, Jesus tem misericórdia. A minha mãe caiu. Aleluia. 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 O crente tem poder. O crente tem poder. Jesus disse, ensinais, seguiremos os que crerem. Onde o crente vai, Jesus vai também. Onde o crente bota a planta do pé, Jesus também coloca. Aleluia. A irmã estava ali, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E a minha mãe caiu por terra. Ela, meus irmãos. E ela sabia que a minha mãe tinha legiões de demônios. Aí disse, em nome de Jesus, os demônios não se manifestam. Pegou a mão. Levanta. Minha mãe levantou. Senta. Minha mãe sentou. A minha mãe está meio abobalhada. Olha, ela não sabe bem. Onde eu estou? Está dentro da tua casa. O que é que aconteceu? E eu, tu está cheio de capeta. Olha, o negócio é o seguinte. Pega a Bíblia. Eu vou embora, outro dia eu volto. E cascou fora, irmão. Cascou fora. A minha mãe ficou ali, irmão, com a Bíblia na mão. Nunca tinha pegado uma Bíblia. Ela pegou e embrulhou a Bíblia. Nos panos. Foi lá e botou lá no guarda-roupa, irmão. Abriu o guarda-roupa e colocou a Bíblia lá. Ela sentou na beira da cama e invocou os guias. E ela disse assim para os guias. Que espírito foi esse que me derrubou. Até então, as pessoas caíram na presença dela. E ela caiu na presença, nos pés de uma crente. E ela entendeu que o crente tem um espírito mais forte. O crente tem um espírito mais poderoso. Ah, no meio dos crentes, um espírito. Que espírito foi esse? Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ela teve um arrebatamento de espírito. Porque o Espírito Santo entrou em ação. E ela foi em determinado lugar de meus irmãos. Poxa, não era para me contar o que eu estava pregando aqui. Eu fugi totalmente do assunto. Mas é o Espírito Santo que está fazendo isso aqui. Olha aqui, escuta. Ela foi em determinado lugar. Ali tinha uma mulher que trabalhou com ela 20 anos na Macumba. E essa mulher morreu dentro do centro de Macumba, irmãos. E aquela mulher disse, milho, tu viesse para o inferno. Ah, meu amor, aí, olha, espera aí. Tu está em uma boa aí? Isso aqui foi inferno? É por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui, porque não está em uma boa. Ele disse, não, não estou, não. Em meio do inferno é real. Existe um lugar de tormento. E eu estou nesse lugar de tormento. Mas tu está em uma boa. Entram homenzinhos, pequeninos, esqueléticos, bem magros, com os olhos de bem esbugar. Foi entrando, entrando, entrando naquela sala. E todos olhando para a minha mãe. E a minha mãe não conseguiu mais sair dali, se mexer. Ficou neutralizada. E aqueles homens foram entrando. Minha mãe disse, quem são esses homens? Eu disse, demônios. Um pior do que o outro. Não, querido. E aquela mulher chamou um daqueles homens. Toca nela. Para ver onde ela veio parar. E aquele homem se aproximando. Mamãe tentou querer sair do lugar. Não conseguiu mais, irmãos. E aquele homem tocou na mão da minha mãe. Não abri de piscar de olhos. Minha mãe foi transladada. Para um determinado lugar. Agora não estava mais sozinha. Eram milhares de pessoas. Milhares de pessoas gritando. Pessoas arrancando o cabelo, irmão. Água. Água. Água, irmãos. O tormento do inferno é coisa terrível. Mamãe disse que eu cometi o tipo de uma onda. Eles iam por debaixo daquela onda. E quando eles saíam, irmãos, para cima, eles começavam a gritar. Deus! No inferno é o lugar que mais se ora. No céu não tem oração. No céu tem oração. No céu se adora. Cadê os adoradores aqui nessa noite? Aleluia! No céu se adora! E no inferno o que mais, que mais, que mais sofre no inferno? São os desviados. Mamãe gritava! Água! E ela começou a escutar, irmãos, escritos de crianças. Não ouviu crianças do inferno. Porque a Bíblia, se você olhar lá em Lucas 16, 19, irmão. E se diz que está tormentos, está no plural. No inferno existem graus de sofrimento. Existe esse lugar. Jesus que falou esta palavra. E ela começou a escutar crianças. Oi, mãe! Água, mãe! Pau, mãe! Crianças que minha mãe sacrificou na macumba. Minha mãe trabalhava com magia negra. Magia negra, meus irmãos, para quem já mexeu com o Espírito, isso é muito bem o que eu estou falando. Magia negra é só para matar, para destruir. Destruir casais. Destruir, matar. Literalmente matar. Pessoas iam lá em casa. Dona Emília, eu trabalho, meu marido trabalha. Nós não temos casa, nós não temos carro. O meu vizinho, só ele que trabalha. Eles têm casa, eles têm carro. Eu quero que o senhor faça um trabalho para eles perder tudo. E a primeira pergunta. Tem criança? Tem. Então me traz um par de sapatos, uma roupa da criança. Se não conseguir, me traz uma barra de chocolate. E a pessoa levava a ver barra de chocolate, ou o sapatinho da criança, uma camisa da criança. Minha mãe entrava sexta-feira, meia-noite, meus irmãos, toda de preto, com a caveira, nas costas de uma caveira. E ela entrava naquele quarto, naquele quarto tinha uma sida, parecida. São Jorge. Uma luz vermelha. E um boneco todo negro. E ela enchia aquele boneco de alfinete. Cada alfinete era um espírito que ia se apoderar da criança. O primeiro alfinete que colocava na garganta do boneco, para a criança não beber e não comer mais. Pegava um sapo, pegava o nome da criança, colocava na boca do sapo, e costurava a boca do sapo, deixava dentro de uma caixa, para o sapo não se alimentar. Irmãos, quando aquela criança comia aquele pedaço, um bombom, comia, a partir daquele momento, a criança não ia mais comer e beber, irmãos. A criança começava a gritar. Dor. Doía o corpo todo, porque cada alfinete era um espírito. A mãe, os pais, faziam o que faziam de tudo. Levava a criança para os médicos, irmãos. O médico virava a criança do avesso e não achava a enfermidade, porque era espiritual. O sapo ia secando, a criança ia secando. A criança dizia, mãe, água, mãe. Dava água, a água caía. Batia no estômago e voltava. Tudo que batia no estômago voltava. Nada ficava no estômago. O sapo ia emagrecendo, secando, a criança ia secando. O sapo morria sequinho, a criança morria sequinho, irmãos. Não foi numa nem duas crianças. Foi muitas crianças. Ai, mãe, água. Ela fechava os ouvidos. Eu não quero ouvir. Eu não quero... Aquela mulher dizia, crianças que tu mataste. Elas estão gritando por justiça e por juízo. Tu mataste essas crianças. No desespero, irmãos. Aquela mulher disse, Emília, o homem lá em cima está te dando a última oportunidade. Siga o caminho estreito. Na terra tem um povo que serve o homem lá em cima. É bíblico. Lucas capítulo 16, aquele homem rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água, a ponta do dedo, e me refresca a língua que estou atormentando nesta chama. Manda que Lázaro, um dos mortos, vá lá na casa do meu pai, que eu tenho cinco irmãos. Quem está no inferno quer ser pregador. Quem está no inferno quer ser, meus irmãos, missionário. Quem está no inferno quer pregar o evangelho. Mas é tarde demais. Portanto, meu querido, é hoje. Se quiser fazer alguma coisa para Deus, faça hoje. Prega hoje. Fala hoje. Testifica hoje. Fala que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é Deus. Aleluia. Ei. Onde estão os missionários de Deus aqui? Che, macandala, aleluia. Chega o caminho estreito. Quando a minha mãe voltou a si, o espírito voltou no corpo dela, ela estava caída no chão. Ela tinha suado o tanto que a roupa tinha colado no corpo, ela correu na cozinha para tomar água, irmãos. Tomou um copo, dois copos, três copos de água. Quanto mais água bebia, a sede ficou impregnada. Quanto mais bebia água, mais sede tinha. E ela começou a gritar sozinha dentro de casa. Era um sábado à tarde. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Aonde encontra esse caminho? Ela correu, irmãos. Lembrou da Bíblia? Aleluia. 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 Ei. É ela. É ela, senhores. Aqui está os documentos de Deus. Aleluia. Aleluia. Ô Bíblia. Ela correu. Abriu a porta do guarda-roupa. Busca a Bíblia. Nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Ela abriu a Bíblia. Como o Espírito Santo estava no... Estava guiando. João capítulo 14, versículo 6. Ela abriu ali. Disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Aleluia. Ela não entendeu. Não entendeu. Gritando dentro de casa. Que caminho é esse? Que caminho é esse? Onde está esse caminho? No desespero, chega o meu Pai. Meu Pai é um demônio, irmãos. Meu Pai era um satanás. Pensa num homem ignorante. Um homem bravo. Um homem violento. E os dois estavam para separar o meu Pai e a minha mãe. Porque o Pai brigava igual os gatos e cachorros. A minha mãe era baixinha, pequenininha. Mas pensa, meus irmãos índia. Tem pimenta no sangue. E a minha mãe, escuta aqui as irmãs do ciclo de oração. A minha mãe era tão queridinha. Tão queridinha. Tão boazinha. Que deu dois tiros no meu Pai dentro de casa. De tão boazinha que ela era. Vai, matou. Não matou. Porque Deus tinha um plano na cabeça daquela coisa ali. Do meu Pai. Queridos. Os dois estavam para separar. Eu disse, Tide. O nome do meu Pai é Alcides. O apelido de Tide. Tide, vem cá. Eu quero falar com o Tide. Vai para o Tide dos Infernos. Não, não vou não. De lá eu vim. De lá eu cheguei. Cheguei de lá agora. Senta aqui. Eu quero falar contigo. Não, não, não. Senta aqui, por favor. Eu quero falar contigo. Aí contou para o meu Pai o que tinha acontecido com a mulher. A mulher que foi lá, pregou para ela. Ela foi a determinado lugar. E agora aquela mulher falou que tinha o caminho, a verdade e a vida. E ela agora não sabia que caminho é esse. Sabe o que aconteceu? Deus usa os filhos e aluga o ímpio. Deus usa os filhos e aluga o ímpio. O que é que Deus faz? Sabe o que aconteceu? Deus alugou o meu Pai. Esse santo aí não vale nada. A crente falou certo. Eu não gosto de crente, eu odeio o crente, mas essa crente falou certo. E tu, macumbeira, feiticeira, era para ficar lá no inferno. Nem o diabo te quer. Tu era para ficar lá, dessa desgraça. Vem para cá ainda. Nem satanás te quer lá. Aí ela disse a minha mãe, disse assim. Aquela mulher falou que na terra tem um povo que serve homem lá em cima. Eu disse, eu conheço sim. Naquela época, meus irmãos, tinha pouquíssima igreja em Blumenau. Mas tinha a Assembleia de Deus muito forte. E a igreja católica. Ele disse, olha. Eu conheço a igreja Assembleia de Deus. Foi lá, já tinha jogado pedra na igreja, quebrado as vidraças. Eu não gosto daquele povo. Sabe que eu tenho ódio daquele povo? Um povo nojento, um povo safado, um povo no canalha. Se eu pudesse matar tudo, matar todos os tempos para fazer sabão, eu matava e fazia sabão. Não gosto daquele povo. Tem um povo lá que... Eu conheço algum lá que não vale nada. Só mentiroso. Compre e não paga. Mas... Que é crente de verdade, é crente. Tem povo lá que serve a Deus, sim. E Deus está lá no meio desse povo. A minha mãe disse, eu posso ir lá? Vai e fica lá. Não vem para casa, não. Fica lá, morando lá. Minha mãe se aprontou e foi para a igreja, irmãos. Sábado à noite. Quando ela chega na igreja, uma fila de gente. A minha mãe foi chegando, foi chegando, foi entrando. Um portrinho mais baixinho do que ela ainda. Olha, veja só. Ei, 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 ei. Onde a senhora vai? Vou entrar aqui na igreja, não vai não. Nem jeito nenhum. Por quê? É Santa Ceia. Imagina, 70 anos atrás, como era a Assembleia de Deus. Só os membros que entravam tinham que apresentar a carteirinha. Ficava dois, dois lá na porta, irmãos. Dois porteiros. Tinha que entregar a carteirinha. Olhar para a carteirinha, olhar para o camarada. Entra. Quem não tivesse carteirinha e tivesse carimbado, não passa nem vento, irmão. Não passa nem vento. A minha mãe de calça esporte, está entrando. Não, senhora. A senhora volta, porque é só amanhã. E a porquê? É Santa Ceia só para os crentes. Como a minha mãe era invocada, disse, vou entrar aqui hoje, é agora. Ele disse, não vai entrar não. Vou entrar sim. Agora dois baixinhos, irmão. Dois baixinhos invocados. A minha mãe, quando saía de casa, ela saía, meus irmãos, sempre com uma bolsa. E aquela bolsa... Ela tinha batido num amante do meu pai, quebrou a mulher, matou uma mulher de tanta pancada, quebrou a mulher todinha. E a mulher disse, eu vou te matar. Ela disse, enquanto tu me mata, eu te mato. E quando ela saía de casa, ela saía armada. Aí, terrível, irmão. Terrível. Pensa, pensa. A mulher tinha pimenta no sangue. Aí, querido, escuta. O porteiro disse, a senhora não entra. Ela pegou, abriu a pasta, pegou uma mola. E caiu de molada em cima do porteiro. Os crentes que estavam na fila, pastor Nemias, teve crente que passou dentro da parede. Voou o crente para tudo quanto é lado. E ela de molada em cima do crente, pula daqui, sangue de Jesus, tem poder. Mas naquela hora não funcionou sangue de Jesus. Funcionou a mola. Irmão, virou um inferno. Naquela bagunça. Chega, irmã Mayude, que tinha pregado para ela. Quando viu aquela confusão, disse, meu Deus. Emília, para com isso. Minha mãe já dá uma molada. Ai, para com isso. Sou eu, sou eu, sou eu. Para, para, pelo amor de Deus, para. O que está acontecendo? Eu quero entrar aqui. E vou entrar. E o portelar diz, não entra não. Mais longe, mais longe. Não entra não. Não entra não. Vai entrar sim. É nesse momento que eu vou falar com o pastor. Foi lá correndo falar com o pastor. Antônio Lemos. O primeiro pastor a ser consagrado no estado de Santa Catarina. Não ria nem que pagava dólar. Que cidão. Ele estava estudando a Bíblia porque ele ia pregar. Para falar com o pastor naquela época, irmãos. Para você falar com o pastor, você tinha que jejuar três meses. Respeito. Dá licença, pastor. Pastor, eu falei isso à tarde com uma mulher. Eu trabalhei com essa mulher na Macumba. E falei com ela. Ela está na porta da igreja e quer entrar. Ela disse que quer entrar e vai entrar. O quê? De jeito nenhum. Pastor, deixa a mulher entrar. Até hoje é Santa Sé, mulher. Só entre os crentes e membro ainda. Agora uma macumbeira. Pastor, mas deixa, abre um precedente para ela, pastor. Porque se essa mulher, se Jesus salvar essa mulher. Pastor, essa mulher em cada fio de cabelo tem um demônio. Pastor, ela entra no diabo e o diabo fica endemoniado. Deixa a mulher entrar. Pastor, aí abriu a boca chorando. O pastor chama um presbítero. Vai lá resolver esse problema. O que tu resolveu, está resolvido. Diz que tem uma mulher brava ali na porta e quer entrar. Porque quer entrar. Vai lá, vai resolver. Um baita de um homem, quase dois metros de altura. Mas foi lá. Aqui um galegão alto. Boa noite aqui. A minha mãe andando para o lado do outro. Bebe igual a onça. Boa noite. Boa noite. O que é que a senhora deseja? De novo. De novo. O que é que eu desejo? O que é, rapaz? Seu alemão. Falou um palavrão lá. Que ela xingava até a quarta geração. Vou entrar aí. Eu disse. Não, não, não. Não entra. O que? Não é? Não, não. Hoje é só os crentes. E hoje é para os crentes porque temos a santa ceia. A minha mãe abre a pasta, irmão. A bolsita. Abrou a bolsita. Pega o revólver 38. Eu te dou-te um tiro na cara, seu alemão. Falou um palavrão. E apontou. Quando apontou, irmão. Tinha um grupo de crentes assim. Meu Deus. Teve crente que nasceu asa. A Bíblia diz que tem um anjo com seis asas lá. Teve crente que teve dez. E o dirigente. Por favor, pelo amor de Deus. Por favor, minha mãe. Eu tiro na cara agora, seu alemão. Eu vou entrar. E o porteiro que estou... Não entra. Não deixa. A minha mãe pontou e... Vrum! Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma esposa para sustentar. Aí, irmãos. Acabou a valentia. Depois que inventado o revólver, acabou o valente, irmão. O que a senhora quer? Eu quero entrar aí. Entra. Pessoal, meu Deus pode entrar. Entra. A irmã Maíldi... Garrou na mão. Guarda esse revólver aí, mulher. E aí, calma a boca também. Estudou tiro na cara também. Não vão para... Vão dentro da igreja. E abriu a porta da igreja. Irmãos, há 70 anos atrás. Naquela época tinha cinetas. Você sabe de cinetas, hein? Aquelas sininhas. Aquele sininho, se usava... Você sabe muito bem que usava a cineta, pastor. Para parar. Fazer os cantos parar de orar. Era para parar de orar. Quanto mais cineta batia, mais fogo descia. Quanto o pastor começava a bater a cineta, irmão. Para cantar o zinho de Jesus. Batizado 10, 15. Com o Espírito Santo. Criança falando línguas estranhas. Os jovens dançando no Espírito. Tinha fogo na porta. Tinha fogo no seio da igreja. Tinha fogo no altar. Era fogo! Fogo, fogo! E Deus falava. Deus batizava. Deus curava. Irmão, ali tinha fogo de Deus. E aqui também tem, porque Jesus é o mesmo. Ele quer mandar fogo. Ele quer te renovar. Ele quer te batizar. Ele quer te curar. Ele quer fazer milagre. Porque Ele é! Ele é o Deus de milagres. A minha mãe, o que é isso? Poder de Deus. Começou o culto, cantar. Veio a palavra. E o pastor foi fazer um apelo, porque o dirigente disse, a mulher está aí. E o pastor disse, aqui tem uma senhora que não é crente. Ela é espírita, mas ela assistiu, né? E a gente, então, abriu o precedente. A senhora está aí. Cadê a senhora? Minha mãe, eu sou aqui. Pastor, a senhora quer... Queria fazer o apelo. Mas o prebídeo disse assim, pastor, a mulher está armada. E a mulher é doidinha. Faz não. Faz apelo não. O pastor ficou lá em mão. E a senhora quer... Ai, ai, ai. E a minha mãe em pé. E os filhos tudo olhando, irmão. Uma macumbera. Santa ceia. A senhora quer... Bater o conselho. A senhora quer aceitar Jesus? A minha mãe disse, quero! Levanta a mão! Vem! Irmão, já tinha poder de Deus na igreja. Foi a mesma coisa jogar uma bamba dentro da igreja. Bum! Os crentes começaram a pular igual pipoca. Ela veio para frente. Chorando. A irmã Mayude, barçado com ela. Dobrou os joelhos. O pastor mandou o prebídeo. Vai lá e ora por ela. Eu! Olhou lá. Minha mãe estava sem a bolsa, porque tinha deixado a bolsa no banco. Diz, vai lá e ora por ela. Prebídeo aquele prebídeo que é a minha mãe que dá um tiro na cara dele. Ele olhou, olhou, não tinha... Não estava a bolsa ali. Ele foi lá e... Senhor Jesus, abençoe essa mulher. Liberta essa mulher. Irmãos, e a minha mãe chorando. E a Mayude agarrada chorando com ela. E aí os crentes pulando igual pipoca. Irmãos, quando ele disse assim... Amém! A minha mãe deu um salto. Pum! Saltou. E quando bateu com o pé no chão, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Jesus batizou! Jesus batizou! Jesus batizou! Jesus batizou! Aleluia! E o presbírito disse... Pastor! Jesus batizou uma cumeira! Aleluia! 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 Ele é o mesmo! Ele é o mesmo! Ele é o mesmo! Ele está aqui e quer batizar também! Não falou mais em português. O culto meu para dar a Santa Sé foi o maior problema. Dela Santa Sé e minha mãe foi para casa falando línguas a pé. E não era perto não. Chegou em casa meia noite falando línguas. Chegou lá no quarto. Nos fundos lá tinha um quarto. Ela foi lá e pegou um martelo. Veio falando línguas. Deus abriu a porta da casa falando línguas. Foi lá no quarto. Naquele quarto que ela só entrava sexta-feira meia noite. Isso já era quase uma hora da madrugada, irmãos. De domingo. Ela entrou naquele quarto falando línguas. A primeira cacetada foi na cabeça da sida. Tum! Aleluia! Lá se foi. Pegou o São Jorge. Quebrou o São Jorge. Pegou o boneco. Rasgou o boneco e tacou fogo falando línguas estranhas. Foi lá na sala. Pegou todos os santos. E começou a queimar tudo. Queimou, queimou. E santo de gesso. Ela quebrou tudo falando línguas estranhas. Limpou a casa. Acabou com tudo. E aí, irmãos. Era quase uma e meia. Quase duas horas da madrugada. Ela estava tudo limpinho. Ela falando línguas estranhas. Sozinha dentro de casa. Não tinha mais nada. Pegou aqueles vestidos brancos, vestidos pretos, vestidos pretos e vermelhos. Tacou meus irmãos álcool e queimou aqueles vestidos. Aqueles colares quebrou tudo. E tacou dentro de uma fossa falando línguas estranhas. Foi lá na sala. Foi lá e abriu a porta da sala. Escancarrou a porta da sala. Abriu a porta da sala e disse. Entra, Jesus. Aleluia! Entra! Entra na minha casa! Essa casa vai ser casa de oração. Aqui eu vou orar. Aqui eu vou cantar. Aqui eu vou adorar. Entra! Entra! Aleluia! E Jesus entrou. E Jesus entrou em nossa casa. Aleluia! E a nossa casa. Aquela casa que era a casa de macumba. Se tornou um ponto de pregação. Glória a Jesus! Entra! E a nossa casa. 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 Entra, Jesus. Aleluia! Sinta a presença dele aí. Aleluia! Sinta a glória dele aí. Ele é o mesmo. Jesus não mudou. Ele continua batizando. Ele continua salvando. Ele continua curando. Ele continua falando. Ele continua se manifestando. Entra, Jesus. Entra aqui. Entra! E abençoa os teus filhos que estão aqui. A cidade era fraca e indefesa. Representa Doronel Camilo. Representa você quando estava lá no mundo. Essa cidade fraquinha. Ai, Jesus. Aleluia! 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 Sabe o que Paulo falou em Romanos capítulos 5 e 6? Paulo diz assim, meus irmãos, Romanos 5 e 6. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Quando ainda éramos fracos. Essa cidade fraca representou o homem sem Deus. Representa o homem sem esperança. O homem sem salvação. Representa Doronel Camilo quando estava lá no mundo. Representa você quando estava no mundo. Eu era essa cidade fraca. E o homem sem Deus é um homem fracassado. O homem sem Deus é um homem derrotado. O homem sem Deus é um homem débil. O homem sem Deus é um homem impotente. É incapaz. Incapaz de enfrentar o diabo, meus queridos irmãos. Porque Paulo falou lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo falou essa palavra. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Eu estava morto espiritual. Você estava morto espiritual. Jesus me deu vida. Tu tens vida aí, irmão. O Espírito Santo te deu vida. Se você tem vida, então você tem razão para louvar a Deus. Para glorificar a Deus. Para exaltar o Senhor. Tem vida aí? Aleman de caramai, aleluia. Só que, meus irmãos. Só que o futuro do pecador não é nada melhor. O homem é fraquinho, derrotado, débil. Mas o futuro do pecador não é nada bom. Irmãos. Como pregador do evangelho. Eu não tenho coragem para chegar para um jogador e dizer, eita, tudo bem. Fica tudo bem. Eu não tenho coragem para chegar para uma prostituta e dizer, olha aqui. Está legal, tudo bem. A tua vida está bem. Fica numa boa. Eu não tenho coragem para chegar para um beberrão e dizer, olha aqui. Está tudo bem. Continua nessa vida. Eu não tenho coragem para chegar para um viciado e dizer, olha aqui. Está tudo bem. Eu não tenho coragem para chegar para um drogado e dizer, meu amigo. Está tudo legal. Não, 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 o futuro dele é pior, irmãos A Bíblia fala em Hebreus 9, 27 E como os homens estão ordenados a morrer uma vez Vindo depois disso o juízo Vindo depois disso o juízo O futuro do pecador é pior Vai ser pior Portanto, eu tenho que tirar essa responsabilidade dos meus ombros E falar, e dizer, olha, Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o caminho Ele que perdoa pecado Ele, somente Ele Fala, meu irmão Fala, porque o pecador é essa cidade fraquinha Eu vejo o segundo ponto dessa mensagem Diz aqui No versículo 14, a parte B do versículo E veio contra ela, essa cidade Um grande rei E cercou a cidade E levantou contra ela grandes tranqueiras Este rei, querido Este rei poderoso Que cercou a cidade Que jogou tranqueiras na cidade Representa o inimigo da minha alma Da tua alma Satanás Ele Ai, irmãos Ele cercou essa cidade Ele veio para arrasar Para matar todos os moradores daquela cidade E esse rei Jesus disse que ele sabe fazer três coisas Roubar, matar e destruir O diabo só sabe fazer isso Matar, roubar e destruir E quem é esse rei poderoso, pastor Doronel? Quem é ele? Ele é um falso rei, irmãos Ele é falso rei Sim, senhores Só que ele tem o poder Nas suas mãos Neste mundo Está nas mãos do inimigo, irmãos Infelizmente Infelizmente O Senhor Jesus Quando estava no deserto orando Quarenta dias, quarenta noites Ele apareceu para Jesus E disse assim para Jesus Tudo isso te darei Se tu prostrado me adorares Olha que cara de pau, irmãos Eu te dou toda a glória Do mundo Eu te dou Está nas minhas mãos Meu Deus E além desse rei poderoso Ele tem um exército poderoso, irmãos Vocês se lembram De Marcos 5 e 9 Quando aquele homem gadareno Se encontrou com Jesus Jesus disse assim Como te chamas legião Praticamente Para aproximadamente 6 mil 6 mil demônios Numa pessoa, meu irmão 6 mil O inimigo Tem esse exército Nas suas mãos E diz a Bíblia Que esse rei poderoso Ele cercou a cidade E jogou tranqueiras na cidade É isso que ele faz, irmão Ele joga tranqueira Na vida do pobre pecador A tranqueira das drogas A tranqueira da bebedeira A tranqueira da prostituição Meu Deus São tantas tranqueiras, irmãos E o pobre pecador Quer vir, quer sair Quer se libertar Mas não consegue, meu irmão Se eu perguntar para vocês aqui Quantos fumavam Quantos bebiam Alguém vai levantar a mão Quantos eram drogados Vão levantar a mão Quantas vezes você quis se libertar Quantas vezes você chorou Meu Deus Eu quero sair dessa vida Eu não consigo Eu não consigo Eu quero me levantar Como filho pródigo Eu estou aqui Eu estou Num sequerão de porcos Eu quero voltar Para a casa do pai Mas não consigo Porque a Bíblia diz Que foi para um país distante Isso o inimigo sabe fazer, irmão Jogar tranqueiras Na vida do pobre pecador Agora, infelizmente Infelizmente Escuta essa palavra aqui Infelizmente Esse rei poderoso Ele também tem jogado Muitas tranqueiras Na casa dos crentes No lar dos crentes Ai meu Deus Pastor Dornel Pelo amor de Deus Sim Tranqueira da inveja Tranqueira do fuxico Tranqueira da calúnia Tranqueira da contenda Contenda Meu, tranqueira da murmuração É tanta tranqueira, irmãos Que ele joga na casa dos crentes E tem muitos crentes Dizendo assim Meu Deus A minha casa era uma bênção Agora virou um campo de batalha A minha casa virou um campo de guerra Eu não entendo meu esposo Meu esposo não me entende Meus filhos não me entendem Eu não entendo meus filhos Meus irmãos É um jogando contra o outro Pai contra filho Filho contra pai Marido contra esposa Esposa contra o marido E se cumpre aquilo que Jesus A profetizou em Mateus 10 e 36 E assim Os inimigos do homem Serão seus próprios familiares Nós pensamos que muitas vezes O inimigo está lá E ele está dentro da nossa casa Meu Deus E agora meu irmão Como tira essa tranqueira Mas deixa eu encerrar Eu vejo o terceiro ponto dessa mensagem Um homem pobre Porém sábio Salvou a cidade Vivia naquela cidade Vivia naquela cidade um homem Um homem pobrinho Porém sábio Irmãos Precisava de um homem Precisava de um homem Naquele exato momento Aquele rei poderoso O cercou Jogou tranqueiras Coitado dos moradores E agora o que vai ser da nossa vida O que será da nossa vida Precisa alguém para se levantar Contra esse rei Não tinha ninguém Mas de repente aparece um Pobrinho Pobrinho Sabe quem é esse Irmão Interessante que esse homem apareceu No dia certo Esse homem apareceu Na hora certa Esse homem apareceu No tempo certo Esse homem apareceu No momento certo E ele apareceu Esse homem Quem é esse homem Pastor de Ornel Ei Jesus de Nazaré Jesus 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 O nome lindo O nome maravilhoso O nome doce Mais doce do que o mel É o nome Jesus 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 Se você puder falar o nome dele Jesus Jesus Maravilhoso Jesus Poderoso ele é Aleluia Ele apareceu No momento certo Para libertar a pequena cidade Em defesa da cidade Sabe o que Paulo falou? Em 2 Coríntios Capítulo 8 Versículo 9 Paulo diz assim Meus irmãos Porque já sabeis Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Por amor de vós Se fez pobre Sendo rico Ele estava junto com o pai Ele deixou a mansão Celestial Meu Deus Irmãos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele deixou Por favor Escuta Ele deixou a mansão Celestial Ele deixou Estava junto do pai Diante dos anjos Os anjos glorificando Os anjos exaltando Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele deixou Tudo isso Para vir Libertar Doronel Meu Deus Sendo rico Se fez pobre E sendo sábio Ele livrou a cidade Libertou a cidade E aí vocês se lembram Irmãos Que Jesus Quando estava aqui na terra Ele agia com sabedoria Ele agia com sabedoria Olha aqui Uma mulher foi pegada Em pleno ato de adultério E cada um com pedra na mão Ei Jesus Essa coisa aqui Essa mulher aqui Em outras palavras Essa vagabunda aqui Essa dútera aqui Foi pego em pleno ato de adultério E na lei de Moisés Manda que as tais sejam apedrejadas E tu que dizes? E tu que dizes? Diz a Bíblia Que Jesus inclinou-se E começou Começou a escrever Com o dedo Começou a escrever Na terra ali E diz a Bíblia Que eles insistiram Ei Estamos falando contigo alguma coisa Olha aqui pra nós Essa vagabunda aqui Foi pegada em pleno ato de adultério E a lei Manda que as tais sejam apedrejadas E tu que dizes? Jesus Aquele que não tiver pecado Que atire a pedra Primeira pedra Inclinou-se Começou a continuar O que é que estava escrito na terra? O que é que Jesus escreveu? Eu não sei A Bíblia não dá detalhes Mas eu creio Eu fico pensando assim Pensando Meu Deus O que é que Jesus escreveu? Ah Vem na minha mente assim Certamente Jesus escreveu Com letra garrafais Cadê o homem? Cadê o homem? A lei manda que as tais sejam Mas os tais também A lei manda que o adultério Seja apedrejado E a adultério Seja apedrejada E você só trouxerá a mulher A lei manda que os dois Cadê o homem? O camarada olhou e disse Ai, ai, ai Com pedra na mão Estava devendo O outro olhou Ih, eu também estou devendo O outro O mais novo disse Se os velhos estão saindo Porque estão devendo Então eu Então Ih Há uma mulher ali Meus irmãos E Jesus agachado Não escutou mais nada Ninguém me falando mais Jesus olha Só estava a mulher Mulher Ninguém te acusou Não Nem eu Nem eu Nem eu O homem sábio O homem pobre Agia com sabedoria Encerro aqui Com um quarto ponto Dizendo assim, ó O homem sábio Livrou a cidade Os modadores saíram Tudo gritando Vitória Vitória Um pra cá Outro pra lá Outro pra cá Vitória Mas aqui Diz a Bíblia aqui, ó Ninguém Se lembrou Do homem Pobre Cego Ninguém se lembrou Ninguém se lembrou Foi tudo gritando Vitória 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 Ninguém chegou lá Diz a olha aqui Obrigado Muito obrigado Meu Senhor Porque você salvou A minha vida Você salvou A vida da minha esposa Dos meus filhinhos Da minha casa Aquele Esse rei poderoso Ia arramata Nós tudo Muito obrigado Ninguém Pastor E o que é que fizeram com Jesus Jesus Quanta coisa ele fez Quantas curas Quantos leprosos Ele limpou A lepra Quantos cegos Meus irmãos Ele ressuscitava Mortos Mas quando ele estava na cruz Foi alguém se lembrar lá Ninguém Aquele cego De Jericó Você não vê na Bíblia Jesus Ei Eu estava cego De nascença Tu me desce Obrigado Jesus Eu não estou te matando Mas eu vim te agradecer Não Os que foram limpos Da lepra Ei Jesus Olha aqui Eu fui limpo Da lepra Eu estou te matando Sim Mas eu vim te agradecer Não Todos abandonaram Ele Aquele povo Que estava condenado A morte Irmãos Olha que consideraram Eles consideraram Uma vitória banal Uma vitória comum Uma vitória simples Uma vitória sem importância Foi exatamente Isso que fizeram com Jesus A morte dele Foi sem importância Irmãos Os judeus Disseram Ei Não queremos Que ele reine Sobre nós E quando Pilatos Disseram O que farei De Jesus Amado Cristo Interessante Quando eu estava lá Em Israel Eu O nosso guia Ele disse assim Ele era um Ficou Morou muitos anos Aqui no Rio de Janeiro Na Rocinha Aí eu Me fiz amizade Com ele Disse Rapaz Ele meteu o pau Em Jesus Meu irmão Desceu o cacete Mas tinha uma hora Que ele Rapaz Quando Pilatos Jesus estava dizendo De Pilatos E Pilatos Disseram assim Que farei De Jesus Chamado Cristo Era uma grande multidão Ele disse Era uma grande multidão Muito Os que estavam perto Ele dizia Os que estavam perto De Pilatos Disseram assim Ei Crucifica-o Crucifica-o Mata ele Mas os que estavam longe Irmãos Muito longe Que era uma grande multidão Eles que estavam para Pilatos Crucifica-o Crucifica-o Coitadinho dos católicos Mata ele Não queremos Que ele reina Sobre a nossa vida Não queremos Que ele seja Rei na minha vida Eles olharam Jesus Como um imbecil Como um Meus irmãos Um maldito Um trapaceiro Simplesmente isso Agora uma pergunta Eu faço para encerrar Aqui para fazer uma oração Quem é Jesus para ti? Quem é ele? Você tem se lembrado dele Na hora da tristeza Na hora da angústia Aleluia Na hora da bonância Eu tenho isso aqui Se eu tenho essa casa Se eu tenho esse carro Se eu tenho uma esposa Se eu tenho filhos Eu tenho um lar Porque ele O homem da cruz Me deu Eu tenho saúde Porque ele me permitiu Ele deu essa saúde Então eu estou aqui Nesta noite Dizendo Obrigado meu Jesus Obrigado meu Jesus Obrigado meu Jesus Aleluia Eu quero que os irmãos Dizem que eu quero Que eu estou fazendo Uma oração rápida Com os irmãos Nesta noite Pastor Mermias Deixe-me orar Com esta igreja Pastor Mermias Muito obrigado Meu querido Pela oportunidade Que tu me concedes Mas irmãos Quem é Jesus para ti? Os discípulos Andaram três anos Com Jesus E quando Jesus Estava deitado Ali na Na canoa Ali dormindo Porque os discípulos Não conversaram Como ele Escuta Não era para Jesus Deitar ali na proa E dormir Irmão Não era o lugar De Jesus Na proa O lugar de Jesus Era na Aliás Na Na proa Na frente Ele deitar Jesus Nós conhecemos De pesca Pedro diz assim Eu sou pescador Desde Eu entendo Muito bem De remo Então você É carpinteiro Tu não entende Nada de pesca Fica aí Na popa do barco Fica aí Jesus deitou E dormiu O diabo Aproveitando Vou matar Jesus Vou matar Jesus Vou matar Foi ele que provocou Aquela tempestade Foi ele o diabo Vou matar E quando veio a tempestade Começou a entrar dentro do barco Alguém disse Vamos morrer Ai, ai, ai Vamos morrer Alguém Alguém Pedro João disse assim Ei Jesus está no barco Ele está aqui dormindo Aleluia Ele está conosco E alguém foi lá E disse Jesus Jesus levanta Jesus acorda Jesus Nós vamos perecer Nós vamos morrer Jesus se levanta Ei Vento Psss Mar Acalma-te Escuta O discípulo Olhar para um Para outro Quem é esse? Andava com Jesus Escutava a mensagem de Jesus Os ensinamentos de Jesus Vindo Jesus Ressuscitando mortos Vindo Jesus Limpando os leprosos Quem é ele? Quem é esse? Que até o ventre e o mar Obedece Tu conhece Jesus? Tu conhece ele? Se tu conhece Agora tu tem razão Só beija De exaltar ele Levanta tua mão E agora começa a orar E vai dizer para ele Senhor tu és o meu Deus Senhor tu és o meu Salvador Tu és o batizador Com o Espírito Santo Ei Aleluia Aleluia Começa a orar agora meu irmão Adora a Deus agora Começa a orar Quem é Jesus para ti? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Te bala macana Ramachana Andemai te fai Deu ouve as neves Indecande ouve as neves Sutecanta lamandaias Tu és o meu Deus Tu és o nosso Deus Nessa noite eu te peço Meu Senhor Que tu tenha misericórdia Estenda tuas mãos Bem fazejas A tuas mãos poderosas As tuas mãos sanadoras As tuas mãos curadoras Estende sobre esta igreja Estende sobre a tua igreja A tua noiva Aqui tem um povo que te adora Aqui tem um povo que te louva Aqui tem um povo que te honra Ei Espírito Santo Seja bem-vindo nesta reunião Espírito Santo Vem renovar estas vidas Espírito Santo Vem levantar aquele que está caído Espírito Santo Vem encher Enche 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 aquele que está vazio E tapa a catalama Receba Receba a dose do Espírito Receba a dinâmica do Espírito Receba o poder do Espírito O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Vamos Sem da salvação participar Fala Fala Deus Isto Fala Deus Fala Deus Fala Deus Se alegra atento ao teu mandar Amém igreja Glória a Deus Fala 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 Deus